Anitta é uma menina com 11 anos, muito acarinhada na chamusca, pela alegria que transmite e por ser muito extrovertida. Tem paralisia cerebral, mas a sua condição nunca foi motivo para abdicar dos seus sonhos. Recebeu recentemente uma nova cadeira de rodas e precisa da solidariedade das pessoas para comprar um novo automóvel adaptado à sua realidade. Anitta nasceu prematura, de 28 semanas, com, pasme-se, 800 gramas. Uma ida ao hospital, quando tinha um ano de idade, termina com um duro diagnóstico. A Anitta tem paralisia cerebral. A brutalidade da notícia é encarada de cabeça erguida por Ana Oliveira e Fernando Inácio, os seus pais. A cadeira de rodas que a Anitta recebeu é elétrica e tem funcionalidades que vão permitir dar-lhe mais qualidade de vida. O facto de ser muito pesada impede que a cadeira de rodas seja transportada adequadamente no automóvel que os pais têm há vários anos. Quem quiser ajudar a Anitta pode dar o seu contributo através do IBAN disponível no texto que acompanha este vídeo. Leia jornais em papel. Não seja antiquado. Leia jornais em papel.